Imprimindo produto unitário na função de versos. Tem um vídeo meu no canal, vou deixar um card aqui, mostrando o funcionamento do função de versos, para mim imprimir produto pesável, só que a pessoa me perguntou como é que eu faço para imprimir um produto unitário na função de versos, o procedimento vai ser o seguinte, eu vou pressionar a tecla função de versos, ele vai ficar automaticamente no processo normal aqui, de eu colocar um peso em cima do prato, digitar o valor e pressionar imprime, ele vai, aqui está por peso normal, se eu precisar que imprima por unidade, eu vou pressionar aqui a tecla função diversos unidade, vai pedir a quantidade, eu vou colocar aqui 10 para facilitar a visualização, pressiono enter, vou digitar o preço de cada produto, vou colocar aqui 12 reais, o total vai ser 120, vou pressionar imprime, ele vai imprimir ali, diversos, a data do dia, a quantidade e o total. Caso eu precise imprimir mais de uma etiqueta, deixa eu limpar, aqui, vamos pressionar aqui ó, função diversos, unidade, né, diversos unidade, nessa parte aqui eu vou pressionar a tecla fixa preço, ele vai perguntar quantas etiquetas, vou colocar aqui ó, 3, entra, a quantidade 10, entra, vou repetir o mesmo valor aqui para vocês verem, vou pressionar imprime, 1, 2, 3, ok, procedimento simples e prático, ok, espero ter ajudado aí, fica a dica. Tchau. 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 Tchau.